O Ministério da Justiça do governo Lula mudou sua estratégia na relação com os estados após a chegada do ministro Ricardo Lewandowski. A gestão do antigo ministro, Flávio Dino, tentava possuir uma maior influência em como os estados usam o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é uma verba bilionária formada com o dinheiro das loterias. Já a atual gestão, de Lewandowski, tenta flexibilizar e deixar os estados mais livres para usar esse recurso como quiserem. Dino definiu, em agosto de 2023, que os estados deveriam usar 80% dessa verba bilionária em ações para diminuir as mortes violentas intencionais, que são os assassinatos e mortes por intervenção policial. Agora, Lewandowski fez uma nova portaria, mudando a que foi assinada por Dino. A nova regra é que esses 80% podem ser usados não só para reduzir homicídios, mas também para combater facções e roubos. Na prática, isso deixa os governos estaduais mais livres para decidir como investir em segurança pública. Eu conversei com a atual diretora de gestão desse fundo bilionário, a procuradora Camila Pintarelli, e ela defendeu que a regra definida na gestão Dino deixava os estados de mãos atadas e que os representantes dos estados pularam de alegria ao saber da flexibilização. A ideia da nova gestão do Ministério da Justiça é que cada estado tem a sua realidade e o governo federal não pode impor uma única forma de uso dos recursos. Leia mais detalhes sobre essas mudanças na segurança pública do governo Lula no Metrópolis.